Fala galera, bom dia, daqui a pouco vamos ter a largada do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 edição 2016 e nós esperamos realmente uma corrida muito disputada, até porque conforme está chovendo aqui também no Rio de Janeiro, está chovendo lá em São Paulo, então a pista deve estar molhada no momento da prova da corrida e eu acho que isso pode incrementar tudo na luta pelo título, tanto de Hamilton e Rosberg com a Mercedes, como também para os brasileiros talvez conseguirem um bom resultado, o Márcio parte de 13º, ele que não teve o melhor rendimento da Williams, dos pneus ali na classificação, esperava com certeza muito mais e também o Felipe Nasser partindo do último lugar, então essas perspectivas aí com a pista seca que seriam bem mais complicadas para os dois e agora com uma pista molhada talvez no momento da corrida, mesmo assim a pista ali já vai estar totalmente limpa, já são outras condições para os competidores. E se a pista estiver molhada e eles não ficarem ali correndo muito tempo com o Safety Car, com certeza isso vai abrir possibilidades para os brasileiros desde o início da prova, desde a largada. Então já tem um LQGA mandando aqui verdadeiramente, já mandou uma mensagem aí, pessoal ligado com a gente, então a gente nessa expectativa de uma corrida que realmente promete muitas emoções e ali na frente outros competidores também podem aparecer ali entre os principais, como por exemplo a equipe Red Bull, Max Verstappen, tem também o próprio Daniel Ricciardo, o companheiro dele, esses carros da Red Bull que evoluíram muito nesse ano de 2016 e eles muito motivados, muito rápidos, eles podem se intrometer nessa briga e de repente até conseguirem uma vitória, conseguirem um bom resultado e se meterem entre Hamilton e Rosberg ali no pódio. E sempre que a gente vê um GP Brasil com chuva, temos lembranças de várias edições, até no outro vídeo que eu fiz durante a semana nós lembramos do GP de 2003, que foi muito complicado, várias batidas, várias ocasiões ali em que o safety car precisou ser chamado, a prova terminou antes, com uma batida muito forte na época de Fernando Alonso da Renault, que também já havia batido ali o Mark Webber, naquela época corria com a Jaguar e quem acabou o vencedor não foi nem o Kimi Raico, nem que foi em primeiro no pódio, foi o próprio Giancarlo Fisichella, Giancarlo Fisichella que corria com a Jordan, a pequena Jordan e ele conseguiu a última vitória para a equipe numa prova completamente maluca, doida, de variáveis completas. Ele só foi receber o troféu uma semana depois, no GP de Imola, o Raikkonen teve que dar o troféu para ele e aí acabou acontecendo essa situação completamente inesperada, porque o erro de cronometragem, de questão ali de volta, de uma volta realmente para a outra, acabou causando isso e o Fisichella acabou passando de segundo para primeiro, em uma situação que nem ele esperava, nem a equipe, e foi a última vitória da Ford, a última vitória da Jordan e a primeira do Fisichella. Então, já pensou se hoje, de repente, acontecesse aí uma corrida completamente maluca e desse uma zebra, um piloto de trás, alguém inesperado, e por que não o Massa, né? Eu acho que se a pista secar, fica mais complicado realmente, conforme normalmente acontece no circo da Fórmula 1. Mas, assim, chovendo, eu acho que pode acontecer de tudo, de tudo, tudo, tudo. E quem sabe aí, o Massa, mesmo com complicações da Williams, mesmo com um acerto que talvez não fosse o melhor, de repente, ele poderia conseguir aí, né? Uma situação ali mais prática, uma alternativa melhor, o carro pudesse render mais até ele mesmo, e o Bottas, eles pudessem vir para frente. E ele, com a motivação que ele estava nos treinos, com o conhecimento que ele tem de Interlagos, a motivação de já ter vencido duas vezes em 2006 e 2008, talvez isso tudo pudesse levar ele para frente, e ele pudesse, ao menos, conseguir um pódio que já seria muito louvável na etapa de despedida. Mas, diante de um carro que não tem o melhor rendimento, se a prova for um pouco mais normal, eu acho que se ele pontuar, já será uma grande vitória, e uma grande lembrança para ele. Então, o Massa venceu em 2006 e 2008, 2008 também é uma situação na chuva, só que mais chuva no final, e foi uma situação que até não traz tantas lembranças para ele, porque, no final, o Timo Glock acabou ultrapassado pelo Lewis Hamilton, e aí, essa posição do Hamilton deu o título para o inglês, e o Massa perdeu ali, ele praticamente estava vencendo durante um curto período, 38 segundos, e, no final das contas, acabou o título nas mãos do Lewis Hamilton, que corria na McLaren, então, o primeiro título do inglês naquela época, e o Massa passou perto, mas não conseguiu. E, assim, muitas pessoas até falam do Felipe, que não teve uma carreira tão boa assim quanto os outros pilotos do Brasil que foram campeões, mas eu acho que, se tivesse que acontecer, teria sido, tudo favoreceria ele. Mas, em 2008, muitas situações aconteceram, ele errou algumas vezes, a equipe complicou a situação para ele, em outras, e acabou não rolando. Então, acho que se tivesse que ser, acho que os deuses do automobilismo acabariam colaborando para isso. Não aconteceu, mas ele tem uma carreira muito digna, né, 250 corridas, 11 vitórias, várias voltas rápidas, então, momentos memoráveis de várias ultrapassagens, como ele fez ultrapassagens em dois pilotos de uma vez, como, por exemplo, lá no Canadá, em 2008. Então, tudo isso fica marcado na carreira do piloto. Muitos pódios, tanto alguns pela Williams, outros pela própria Ferrari, várias corridas de conseguir um quarto lugar, um quinto lugar que parecia quase como uma vitória, né, no período de Sauber, que era uma equipe pequena também naquela época. Então, tudo isso já conta bastante, realmente, e fica marcado na carreira de um piloto. Então, chegar na Fórmula 1 já é difícil. Vencer todas essas coisas já fica bem mais complicado. Então, imagina um vice-campeonato mundial, imagina também as 11 vitórias no currículo dele. Então, tudo isso entra para a história, já entrou, e esse final de carreira vai aí, né, finalizando um período importante para a vida do Felipe Massa, e agora ele vai tentar, né, outros rumos, outros voos no esporte. A gente imagina que ele pode ir, por exemplo, para a Fórmula E, categoria de carros elétricos. Apesar de os carros não serem muito rápidos, eu imagino que seja uma categoria que vai criando visibilidade. Eu acho que ele tem gostado desse detalhe, é uma categoria muito atrativa junto aos fãs. Tem o fan boost ali, né, que o fan vota, e depois dá até um pouco mais de boost ali, né, dá um pouco mais de velocidade para o piloto que pode apertar esse botão e ele conseguir ir para frente na corrida. Aqui, eu tenho até uma revista muito interessante, né, do Ayrton Senna falando da carreira dele, né, das vitórias, de todo o rumo, a trajetória do Ayrton na Fórmula 1, né, sem fotos da 4 rodas, saiu na ocasião dos 20 anos do Ayrton Senna. A gente coloca aqui num ponto muito interessante, por exemplo, GP do Brasil em 91, ele liderando as Williams, ele tentando ali, né, ir mais para frente e no final das contas, ele acabaria como vencedor mesmo com a sexta marcha em uma pista muito traiçoeira, muito arisca, já levemente molhada pela chuva, né, a chuva ia crescendo ali aos poucos e o Ayrton, de forma muito marcante, como sempre foi na carreira dele, conseguiu a primeira vitória no Brasil naquele período. Já em 93, né, sempre boas lembranças aí para o torcedor brasileiro, em 93, vamos colocando aqui no ponto a revista, em 93, ele conseguiu a segunda vitória em casa em um pódio muito importante, né, um pódio com Senna, Schumacher e Rio, todos campeões mundiais e quem foi dar o troféu para o Ayrton Senna foi justamente Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio, cinco vezes campeão, sempre foi uma referência para o Ayrton Senna, então o pódio aí praticamente o mais vitorioso da história marcante e aqui nós estamos também na torcida pelo Brasil, então com todos esses elementos a gente espera, a gente torce que fique tudo bem nessa corrida para os pilotos, apesar da chuva, e também, né, que tenha um bom desempenho para o Felipe Massa, para o Nasser, em uma prova importante inclusive porque o Nasser também tenta decidir a vida dele e tudo se encaminha para realmente ele se manter na Sauber no próximo ano. Uma equipe que ainda é pequena, mas que realmente ele já conhece, já tem ali, né, todo o costume das pessoas do time e por mais que ele tenha, talvez, até se desentendido ao longo do campeonato, esperando um carro melhor, esperando um tratamento um pouco mais diferenciado, mas que ele vai se manter na Fórmula 1 e eu acho que isso realmente é mais importante nesse momento, ele continuar na categoria. A Manor, apesar de um carro com motor Mercedes, de repente, ter ali, né, um aporte financeiro um pouquinho maior, eu acho que não é muito o caminho dele, eu acho que ele não tem condições de seguir lá nesse momento. então vamos aguardar o que acontece para que pelo menos mesmo numa equipe pequena ele possa se manter na Fórmula 1 e isso já é muito importante. O brasileiro continuar na categoria já consegue mais visibilidade e de repente, se ele conseguir aí, né, um resultado um pouco melhor no ano que vem, uma corrida mais marcante, ele possa depois, para 2018, ele ter um campeonato um pouco melhor numa outra equipe, quem sabe. Bom, então é isso. todos esses elementos aí que a gente vai reunindo para trazer para a galera, né, galera que acompanha Pop Bola, por exemplo, Leonardo Guedes, muita gente aí curtindo a gente, acompanhando, a gente aí também vai falar no Pop Bola mais tarde, no Panorama Esportivo do Pop Bola na Rádio Globo e amanhã também no programa ao vivo eu vou estar lá com a galera que é Pop Show de Bola sempre, Araújo, Lopes, Tavares, Calheiros, o próprio Frajola, e essa galera realmente mais que demais que a gente sempre aprende muito com eles e eles com um humor muito irreverente e sempre também muito criativos, isso tudo passa para a gente e a gente vai também aprendendo bastante. Então, amanhã também eu vou levar um pouco mais desse Papo de Fórmula 1 para o Pop Bola na Rádio Globo e logo mais também tem matéria especial no Panorama Esportivo a partir das 10 da noite lá na Rádio Globo. Então, galera, valeu aí por estar juntos aí comigo, estarem juntos comigo aí no Facebook, a gente vai também se acostumando a esse novo ritmo de Facebook, de Facebook Live, eu também não tinha feito muito, antigamente eu mais postava lá no YouTube e agora a gente vai aí implementando essa nova questão ao vivo para falar com a galera que também acaba sendo muito mais prática. Então, a gente junta todos esses elementos do passado e do presente para projetar de repente uma corrida emocionante hoje em Interlagos. Então, grande abraço para todo mundo e esperamos aí realmente uma corrida marcante como já foram várias outras até de chuva, por exemplo, em 81 teve prova com chuva em Jacarefagal, momento emocionante também, briga das Williams, aquela época entre Carlos Rodman e Alan Jones, 96 também uma prova marcante com pista encharcada, o Villeneuve correndo a primeira dele na categoria no Brasil e com o Williams e acabou escapando um pouco da pista Schumacher dando show no primeiro ano com a Ferrari e infelizmente o Rubens Barrichello com a Jordan, Jordan Dourada da Benson Eriks naquela época acabou rodando sozinho e não conseguiu mais um bom resultado naquela altura ele forçando muito um carro que era de mediano para razoável ele não conseguiu ir para frente estava tentando segurar o Schumacher que estava com a Ferrari e acabou rodando naquela etapa então outras ocasiões em 2001 também o Montoya que deu aquele drible ali no S do Senna em cima do Schumacher mas acabou sendo acertado pelo Max Verstappen Max Verstappen hoje em dia na categoria e o Iose que naquela época estava na Eros já aprontava as dele também a Priscila Campos aí comigo grande amigo James valeu Priscila grande beijo grande abraço aí para todos Paulo César Alves boa James galera que curte Fórmula 1 agradece valeu gente todo mundo junto aí com a gente realmente então várias provas marcantes no Brasil e conforme até foi destacado na Globo hoje no esporte espetacular né as represas né que estão ali entre Interlagos e a própria pista já denuncia isso Interlagos acabam propiciando muitas vezes a chuva vindo da represa conforme falou Galvão Bueno então de repente aí mais uma etapa então 2001 choveu o Kultas venceu naquela ocasião né 2003 a prova maluca conforme eu já falei que o Fiziquela venceu 2004 uma pista levemente molhada o Rubinho largou na ponta mas não conseguiu a vitória no final das contas Montoya venceu naquela ocasião com a Williams ele conseguiu o pódio então outras ocasiões aí também o próprio título do Vettel em 2012 a própria conquista do Vettel foi numa pista ali molhada em condições variáveis e o Vettel com muita dificuldade naquela última etapa de 2012 acabou levando a melhor então nós esperamos mais uma prova marcante para a história a galera que também quiser criticar quiser elogiar também né a gente vai se acostumando vai colocando isso no Facebook na internet para a galera também debater com a gente de Fórmula 1 e a galera que quiser deixar o comentário tudo tudo fotos detalhes com a gente aí lembrar de outras ocasiões também vai colocando que ao longo do dia até antes da prova nós vamos comentando sobre tudo isso aqui na internet então valeu galera um grande abraço e até a próxima ficamos na torcida de uma prova realmente marcante e que entre para a história nesse GP do Brasil de 2016 valeu